Tá aqui o caso clínico, então nós vamos falar hoje sobre o protocolo manhães, não vou dar uma palestra sobre o protocolo manhães, eu vou mostrar um caso clínico. Só que pra mostrar esse caso clínico, eu vou falar um pouco antes sobre o porquê do protocolo manhães, por que eu não faço a disjunção em máscara normal, por que eu tenho que fazer o protocolo manhães, não é? Então vamos lá, o protocolo manhães, veio esse nome, não foi de repente, protocolo manhães, tá? Surgiu lá, teve toda uma história, eu fiz a barra, depois o IREX híbrido, nós adaptamos ele aqui pro Brasil e tal, aí o conjunto de tratamento que nós estamos fazendo, surgiu o nome de protocolo manhães. Mas vamos lá, o protocolo manhães é pra tratamento da classe 3, tratamento esquelético da classe 3, para pacientes em crescimento, tá pessoal? Então tá aqui, nós temos uma classe 3, com deficiência de maxila severa, tá aqui corrigido, ó, tá? Com ancoragem esquelética. Agora uma coisa importante, protocolo manhães é pra paciente em crescimento, tá? Até quando eu trato, até quando eu trato, paciente em crescimento. O ideal é pegar ele na fase pré-púberi, mas o paciente tem que estar em crescimento. Passou da fase pré-púberi, o que eu tenho pra tratar hoje? Eu ainda só tenho. Agora, paciente adulto, tem coisas novas já saindo aí, nós estamos testando o MARP, o protocolo manhães com o MARP e tal, mas vamos lá. Passou da fase de crescimento adulto, ou é compensação dentária, ou é cirurgia ortognática, dependendo da queixa do paciente e da severidade do problema, não é? Mas meus pacientes até 13, 14 anos, eu tô usando o protocolo manhães. 18, 19, 20, esquece, gente, esquece, parou, tá? Aí eu posso até tentar um MARP, abrindo muito, abrindo a sutura ptérica e maxilar lá atrás, tracionando com barro manhães também, máscara, mas é outra coisa. Nós vamos falar hoje do paciente em crescimento, tá bom? Então vamos voltar lá. Apagar aqui. Muito bem. Tratamento precoce, deixa eu ajustar aqui, pra pegar a tela inteira. Tratamento precoce da classe 3 com ancoragem esquelética, então o nome precoce significa isso, que é o tratamento jovem, do paciente jovem, com ancoragem esquelética. Professor Fernando, por que você não faz o protocolo que todo mundo faz, é de junção e máscara? Quem disse que eu não faço? Eu faço? Mas não nessa idade aqui, não na dentição mista, tardia e permanente jovem. É isso que eu quero explicar antes de mostrar o caso, o porquê do protocolo manhães. Porque senão, nós vamos estar negligenciando o nosso tratamento. Porque se eu tenho uma forma de tratar um paciente com muito mais resultado naquela determinada idade, mas eu não trato ele porque eu não sei utilizar esse método, eu tô negligenciando porque eu estou perdendo aquela oportunidade de tratar ele, aquela janela de oportunidade de tratar o paciente, e em vez de indicar pra um outro que talvez faça ou ia atrás de curso pra aprender a fazer, eu tô tentando fazer da forma que eu fazia antes, sem ter resultado. Então nós estamos negligenciando. A partir do momento que nós temos ancoragem esquelética, nós temos que saber que nós temos uma alternativa melhor. Então vamos lá. Até 67%, segundo o McNamara, no trabalho dele, de 84, até 67% dos pacientes classe 3 são por deficiência de maxila. E pessoal, realmente é isso, tá? Se vocês forem perguntar pros buco maxilo, a maior parte de correções nas classe 3 são de avanço de maxila. Opera bimaxilar pra um ajuste da mandíbula, ou quando a mandíbula também é grande, dá um recuo nela, mas a maior parte é por deficiência de maxila. As crianças, então, é isso aí. Pra nossa sorte, porque a maxila é um osso, um conjunto de ossos, né? A maxila é um conjunto de ossos, ela está fazendo parte de um conjunto de ossos ali na face, que permitem o tracionamento dela, enquanto o paciente tá em crescimento. Já a mandíbula é complicada pra gente trabalhar, tanto pra segurar o crescimento, quanto pra estimular o crescimento. E a maxila aceita melhor as nossas interferências, nossas ações. Então, como a maioria dos casos de classe 3 são por deficiência de maxila, nós vamos ter sucesso no tratamento da maioria dos casos por deficiência de maxila. Muito bem. Como que é o tratamento convencional do paciente de classe 3? Disjunção e máscara. Não é isso mesmo? Todo mundo faz disjunção e máscara, o mundo inteiro fez, a vida inteira, disjunção e máscara. Tem Frankl, tem Biner, tem um monte de coisa a mais, mas ortopedia é funcional, vamos lá. É... Tinta, ou raso, ou irax, o que for, e máscara facial. Então, vamos lá. Opa, não é isso que eu quero. Aqui. Não é isso que todo mundo sempre usou? Disjunção e máscara? A vida inteira eu usei disjunção e máscara. E uso até hoje. Mas vou falar pra vocês até que idade eu uso. A disjunção e a máscara é excelente, já tá provado na literatura, mais do que provado, mil trabalhos mostrando isso. Nós vamos falar assim de... Vou falar aqui, tá? Vamos falar. Máscara facial até que idade usa? Em crescimento. Em crescimento. Pós-crescimento nós estamos com outros estudos, outras coisas. Mas o paciente em crescimento ele pode usar máscara ainda. Mas vamos lá. Hoje, comparado com 40 anos atrás, as crianças obedecem da mesma forma? São disciplinadas da mesma forma? A máscara facial, pra ela dar resultado, ela tem que ser usada no mínimo 16 horas por dia. Faz as contas. A criança dorme de 8 a 10. Vamos falar que durma 10. Falta 6 horas ainda de uso de máscara pra ter resultado. Metade do dia. Ela usa metade do dia máscara facial? Porque a gente sempre falou assim, ó, não precisa ir pra escola, mas fora a escola tem que tacar máscara. Mas hoje não tem só a escola. E as escolas são período integral e tem o inglês, tem o balé, tem a natação, tem o judô, tem o karatê. E aí? Aí fica usando só a noite. Então, o que aconteceu? Há mais de 20 anos, eu parei de usar máscara durante o dia, nos meus pacientes. Eu assisti uma palestra com o professor Jurandir Barbosa, de Jundiaí. Eu assisti uma palestra dele que ele mostrou, isso faz tempo, eu até já modifiquei o arco já. Mas ele mostrou um arco que ele usava inferior, um arco modificado, com dois ganchos aqui na região anterior. Onde ele usava elástico de classe 3, disjuntava e usava elástico de classe 3. Eu falei, eu vou fazer isso então. Mas de que forma? E aí, pessoal, o que acontece? O paciente não usa durante o dia. E aí você não tem resultado e depois fala, ah, não dá resultado, não dá resultado. Lógico que dá, é só o paciente usar. Mas de dia ele não vai usar. Então, o que eu faço? Há mais de 20 anos, no meu paciente, dentadura decidua e mista jovem, ou seja, aquele paciente até os 8, 9 anos de idade, onde as suturas ainda não estão muito bem adaptadas à face, não estão bem soldadas, eu faço o protocolo como todo mundo faz. Eu não uso mini implante. Eu faço a disjunção e a tração. Só que no meu caso, eu uso no paciente só à noite. Eu falo pra ele, não mostra pra ninguém que você tem essa máscara facial. Porque se ele mostrar que tem máscara facial pros outros, vai ter bullying. Então ele usa a máscara só à noite. Mas e pro banho, e de dia? Pra dar as 16 horas? Vai dar mais de 16 horas. Porque o que a gente faz? Nós colocamos esse arco lingual modificado. Onde o paciente de dia, ele usa elástico de classe 3. À noite ele tira esses elásticos, pra não dar compensação no inferior, e põe a máscara facial. Adorme com a máscara. No outro dia ele tira a máscara, põe o elástico de classe 3. Gente, os resultados são maravilhosos. Maravilhosos na dentadura decídua e mista jovem. Decídua e mista jovem. Passou disso a coisa complica. Quanto maior a idade, pior o movimento ortopédico e maior o movimento ortopôntico. Vai passando aí 10, 11, 12 anos, os resultados não são os mesmos não. Aí começa a ter mais inclinação dentária. E aí que entra na coragem esquelética. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui então, pro caso de como eu faço o tratamento convencional. Então tá aqui, de junção e máscara. Só que a gente usa isso aqui, ó. Um arco lingual modificado. Pode dar um print na tela, pode fazer aí. Se quiser mandar pra gente depois, pergunta como é. Mas se vocês mostrarem isso aqui pra qualquer protético que ele faz, vocês mesmos podem fazer, tá? Aqui nós temos um arco lingual 1.2 soldado. E aqui por vestibular, você pode vir com qualquer fio. Um fio 07, 08. Faz um gancho aqui na frente e contorna aqui na distal do canino e solda com o fio lá dentro, ó. Eu fiz aqui com o fio 07, acho. E dei pra... Mas pode... Aqui vocês podem fazer da forma que quiser. E prende com resina os outros dentes. Olha a ancoragem que tem, né? E aqui, tá aqui, ó. Fiz com o fio 07. Eu não fiz solda aqui pra não ficar quebrando. E esse foi o primeiro que eu fiz pra minha protética ver, né? Ele vem, vem, vem. Fiz aqui, eu fiz a curva. Fiz o desenho. E entrou. E a solda foi só lá dentro. A solda foi só aqui, ó. Aqui por vestibular não tem solda. E prende com resina. Gente, olha aí. Dois ganchos. Pra usar o elástico. E lembrem-se de fazer um gancho aqui, ó. Ó, aqui em cima. Por quê? Não é fácil prender elástico lá se você deixar só um tubo. E lá não vai ter tubo, né? Porque vem o fio da máscara facial aqui, ó. O gancho da máscara facial. Então nós temos o disjuntor com um gancho pra máscara. Um gancho lá atrás pra ficar, aqueles ganchos bola, tá? Pra ficar fácil da criança colocar o elástico. E um gancho aqui embaixo pra ele prender elástico classe 3. Aí o que que acontece? Durante o dia, ele tá assim, ó. Gente, isso dá um upgrade no tratamento da gente. Dá um resultado tão lindo. Esquece de usar a sua máscara. O paciente não vai usar a máscara durante o dia. Não usa. E aí ele usa esse elástico. 200, 250 gramas aqui. Chegou a noite, ele tira esse elástico e põe a máscara. Mas, professor, por que que ele não pode ficar com esse elástico direto em vez de usar a máscara? Porque senão você vai dando compensação inferior aqui, ó. Você pode ir bloqueando o segundo molar inferior depois. E com a teoria das 10 horas, né, do cabreira, até 10 horas não tem movimentação. Depois começa a movimentar. Aí a hora que vai começar a movimentar, ele tira esse elástico e põe a máscara. Pronto, não tem compensação dentária inferior. E tem 24 horas por dia força na maxila tracionando ela pra anterior. Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa que é esse arco. E isso faz mais de 20 anos que eu uso. E o que eu estranho é que todo lugar que eu vou dar curso, que eu rodei aí há dois anos atrás, eu rodei pra praticamente o Brasil todo, em todas as capitais dando curso. Eu mostrava isso aqui, ninguém conhecia. Um ou outro conhecia, né? Ele é conhecido, o Jansson, possa, como Bimax também e tal. Só que isso eu trouxe lá de trás mesmo, lá do... 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 Então, olha lá. Durante a noite, máscara facial. Durante o dia, elástico de classe 3. Não é uma maravilha isso? Aí você pega o paciente e tem um belo de um resultado. Então, vamos lá. Nosso paciente, a partir dos 5 anos de idade. Quando que eu começo a tratar a classe 3? A partir dos 5. Já teve paciente com 4. Mas o normal é a partir dos 5. A partir dos 5 anos de idade. Você pega o paciente, faz disjunção e máscara. Só que faz o arco lingual modificado. E eu não deixo o meu paciente usar a máscara durante o dia. Sabe por quê? Mesmo que a mãe fale, Ah, eu vou forçar. O pai fala, eu sou brava, ele vai usar. Não, não quero que use. Porque ele vai ficar com bullying. E você vai criar um outro problema pra essa criança. E já chega problema na cabeça dessas crianças, né? Hoje em dia, tanta cobrança já. Não quero que use durante o dia. Eu falo pro pai, durante o dia, não. Durante o dia tá na gaveta. Ninguém tem nem que ver, nem os primos veem, nem vó, ninguém. Tá na gaveta dele lá, do quarto dele. À noite ele vai usar, vai pôr e vai usar a noite inteira. Chegou de dia, ele vai tirar, vai escovar o dente, vai tomar o café da manhã dele. Aí ele vai colocar o elástico de classe 3. E vai passar o dia inteiro com aquele elástico. No outro dia ele coloca um elástico novo. Troca o elástico, troca todo dia por causa da degradação de forças. Aí vocês vão ver, dorme com a máscara. A máscara facial a noite toda. O máximo que ele puder, o que ele tiver dormindo, ele tá dormindo com a máscara. Sem o elástico de classe 3. Aqui, aqui, não é no protocolo manhãs. Eu tô falando do tratamento que eu faço no meu paciente de 5 a 9 anos de idade. A 8, 9 anos de idade. Disjunção e máscara. E durante o dia, ele usa o elástico de classe 3. Máscara à noite e elástico de classe 3. Não usa máscara na rua. Não deixa isso. Não vai ter bullying e aí ele para de usar até a noite. Então ele vai ficar dessa forma. Vocês vão ver o resultado que vocês vão ter com esse tratamento. Seis meses, no máximo, depois, se o paciente usar desse jeito, vai depender da classe 3 e da idade. Seis meses depois você tá usando a máscara só à noite, pra dormir mesmo e pronto. Porque o resultado já tá lá na frente. Faz o desmame, Daniel. Daniel Neckini, faz o desmame. É o que o Daniel tá falando aí, ó. O que é o desmame? Você não pode simplesmente sobrecorrigir. A gente faz a sobrecorreção e depois para. Você tem que ir parando devagar. Você tem que ir parando devagar, tá? Então, você pode fazer assim, ó. Depois de sobrecorrigir. Então tá bom. Ó, agora, você não usa o elástico mais o dia inteiro, não. Usa meio período aí de elástico só, de dia. E a máscara à noite. No mês seguinte, não usa mais o elástico. Durante o dia. Esquece. Usa só a máscara à noite. E aí você tem que manter isso mais um ano. Tá? Depois você para. Pronto. E vamos esperar pra fazer outro tratamento lá na frente. Então, determinamos isso? Muito bem. Vamos voltar lá. Pediram pra eu mostrar o arco de novo. Tá aqui o arco lingual modificado. Tá? 1.2 com ganchos pra anterior. Você pode fazer esse gancho do jeito que você quiser. Pode soldar um fio direto vindo até aqui na frente e faz o gancho. E só prende ele com resina aqui, ó. Nos molares descidos e pronto. Você tem dois ganchos aqui na região anterior. Põe aquele gancho bola. Que não machuca o paciente e pronto. Tá? Quando eu aprendi com o Jurandir, ele tinha uma... Ele prendia nos incisivos aqui e fazia dois ganchos aqui na frente. Mas... E na fase que tá erupcionando incisivo? Né? Aqui os incisivos estão livres. Fica mais tranquilo pra gente fazer. E aí, por vestibular tá aí, ó. Pode tirar foto aí, tá? E prende com resina, né? Se você não prender com resina aqui, o fio fica levantando. E aí ele verticaliza o molar. Muito bem. Então tá aí o nosso tratamento pro paciente na dentadura decidua e mista jovem. Decidua e mista jovem. Decidua e mista jovem. Repetindo. Decidua e mista jovem. Por que que eu tô falando tanto assim? Porque a indicação da disjunção em máscara e o arco lingual modificado é pra dentadura decidua e mista jovem. Dos oito aos nove anos, aproximadamente. Passou disso. Se nós não estivermos utilizando ancoragem esquelética... Desculpa eu falar isso. Nós estamos negligenciando o nosso tratamento. Porque tá aqui, ó. Isso é da literatura, tá? Segundo o De Klerk, Vilmes e tudo mais. É... Eu vou explicar. O próximo exaio da literatura. Então tá aqui. Tratamento da classe 3 esquelética. Dentadura decidua ou mista jovem, aproximadamente oito anos de idade. Protocolo convencional. Única coisa que a gente coloca esse arco lingual modificado que dá uma diferença brutal no resultado. Porque nenhum paciente usa dezesseis horas por dia de máscara. Começa a fazer isso pra vocês verem. E eu faço isso, gente. Quando não tinha ancoragem esquelética, eu tratava os pacientes até os quatorze anos, quinze. Qual que era a arma que eu tinha? Era essa. Eu fazia disjunção, máscara facial e o elástico de classe 3. Só que os resultados no paciente com a idade mais avançada é só dentário. Tá? Então tá aqui, ó. Chega um paciente mais velho com a dentadura permanente. Aqui é onze, quatorze, ano de idade. É onze, doze, treze. Não adianta fazer mais... É o que a gente fazia, ó. Disjunção e máscara. Olha o resultado. É pífio. Mas é o que a gente tinha. Só que hoje tem outra coisa. E aí, se esse paciente fica sabendo que você tratou dele... João, atende a porta. Que você tratou dele... Ó, em casa é assim, tá? Quando eu faço live em casa. É aquele paciente ficar sabendo que você tratou dele, o pai fica sabendo que você tratou de uma forma sem ancoragem esquelética, e um primo, um amigo tratou com a mesma idade, alguma coisa, com ancoragem esquelética, com os parafusos, tudo, e o colega conseguiu tirar o amigo dele ou o primo dele da cirurgia ortognética. E você que fez o tratamento na mesma idade, na mesma fase, fez dessa forma e não tratou. Como é que vai ficar se ele chegar a te questionar isso? Escuta, doutor, por que que no meu caso, do meu filho, não foi feito igual do primo dele lá, que tinha a mesma idade, com aqueles parafusinhos, com ancoragem esquelética, que deu resultado e tirou ele da cirurgia? É isso que eu quero chamar atenção pra todo mundo, tá? Opa, desculpa aqui. Então, vamos lá. E aí, a gente fica com os resultados deficientes. Por quê? Olha aqui, ó. De Klerk, hein? Hugo De Klerk, da Bélgica. Quais são as deficiências e limitações do protocolo de expansão rápida maxila e máscara facial? Os resultados só são eficientes, presta atenção, gente. Os resultados só são eficientes, ou seja, esqueléticos, somente para pacientes na dentadura decídua e mista jovem, até aproximadamente os oito anos de idade. Tá aqui, é da literatura. Esse resultado é eficiente, porque as suturas ainda não estão tão bem adaptadas à face, porém, somente para a dentadura decídua e mista jovem. Por quê? Começa a ocorrer compensação dentária na maxila, com mesialização dos dentes posteriores, vestibulariza incisivo e causa apinhamento, perda de espaço para canina e tudo mais. E tem um outro problema, dificuldade na colaboração do uso do aparelho extra-bucal, devido ao desconforto e a estética facial. Aí, pessoal, vocês, a gente pega e coloca a... Deixa eu voltar aqui. A gente pega e coloca... Fala, Stênio, você está bom, meu amigo? A gente pega e coloca aqui a... A máscara faz a disfunção, põe a máscara e os incisivos. Estava assim, né? Estava assim. Ou assim, a incisivo seu faz assim, ó. Aí você fala, opa, olha lá, estou corrigindo. Olha lá, está vendo, amanhã você fala que não corrige, estou corrigindo. É uma pseudo-correção, você está inclinando o dente porque você está apoiado suas forças nos molares, não está apoiado em osso. Apoiou no molar, o molar mesializa, o molar mesializa, mesializando toda a bateria anterior e vestibulariza os incisivos. O osso não sai do lugar porque as suturas já estão mais adaptadas à face. Paciente passou dos 9, 10 anos de idade, dentadura mista tardia e permanente jovem, as suturas já estão mais soldadas à face e aí não vem o osso para frente, vem só dente. A gente fazia isso lá atrás porque não tinha outra alternativa, hoje tem. E aí a gente não pode negligenciar. Keliano, expansão tem que fazer sempre, expansão tem que fazer sempre, tem que fazer, não é só abrir até abrir diastema não, quando você vai tracionar uma maxila você tem que fazer a disjunção, abrir para valer, abrir o máximo que você puder. Ah, mas vai dar brode, depois você volta. Volta, não tem problema. Mas a expansão ela é feita para, segundo o Capelosa falava lá atrás, desarticular a maxila. Aí você fala, mas olha o tamanho dessa maxila, eu preciso de expandir? Sim, de junta. Ah, meu Deus, deu brode agora, volta o parafuso, não tem problema nenhum para voltar inteiro. Mas você fez isso aqui com a maxila. O Eric Liu fez um protocolo de expansão e contração alternadas para depois, para tracionamento de maxila. O que que era isso? Expandir uma semana e contrair uma semana, expandir uma semana e contrair uma semana. Durante dois meses fazendo isso, com a maxila. Aí depois ele punha a força de tração. Para quê? Para desarticular a maxila. Então tem que disjuntar. E não é aquela disjunçãozinha. Ah, eu vou disjuntar, abriu de acima, pronto. Não. Ah, mas o A está quase dando brode. Não tem importância. Continua. Ativa bem. Abriu, abriu. Deu brode. Eu não quero que fique assim. Tá bom. Volta. Do mesmo jeito que abriu, volta. Mas você desarticulou a maxila. Entre aspas, você liberou as suturas para aceitar o seu tracionamento. Só que aí você vai apoiar. Isso em qualquer disjunção. Qualquer tratamento. Qualquer idade. Só que agora na ancora esquelética você não vai apoiar mais no molar. Você vai apoiar em osso. Tá bom? Então vamos lá. Protocolo de expansão. Estão me perguntando aqui. Nesse caso que eu estou tratando aqui um quarto de manhã um quarto à tarde ou dois quartos de manhã dois quartos à tarde. Nós estamos falando do protocolo convencional. Por enquanto. Não entramos no protocolo manhãs. A hora que entrar no protocolo manhãs vai ser a mesma coisa porque eu estou tratando de criança. Tá bom? Mesma coisa. Estou tratando de adolescente. Pode ser dois quartos de manhã e dois quartos à tarde ou um quarto de manhã e um quarto à tarde. Tá bom? Diferente do marco de um adulto que é um quarto por dia. Mas vamos lá. Vamos voltar então. aí veio o professor Hugo de Klerk e fez os protocolos dele de bollards. Por quê? Porque ele não tinha resultado nos pacientes com 11, 12 anos de idade. Ele fez eu quero ter ancoragem opa, desculpa eu quero ter ancoragem esquelética. Então ele colocou a mini placa aqui perto do zigomático no pilar zigomático perto da sutura e colocou a mini placa entre incisivos laterais e caninos. E com isso ele não faz disjunção. Só ele, eu acho que não preconiza disjunção antes do tracionamento. E usa elástico de classe 3 24 horas por dia trocando duas vezes nesse período. Ele lançou em 2009 o protocolo e em 2010 ele lançou os bollards que são mini placas específicas para isso. Tá? Muito bem. Resultados excelentes. Aí veio o professor Benedikt Wilmes da Alemanha do Seudorf. O Benedikt Wilmes em 2011 ele lançou um protocolo com o Irax híbrido ele já tinha lançado em 2010 com máscara facial. Aí ele lançou em 2011 com um Irax híbrido. O que é Irax híbrido? É um Irax que é apoiado tanto nos dentes ancoragem dentária quanto esquelética. Só que, ó tenta puxar esse molar para frente põe força dele ele não vai porque ele não vai? Porque ele está ancorado no osso aqui, ó. Então, para ir para frente tem que ir o osso todo. Essa é a vantagem na coragem esquelética. E uma mini placa na mandíbula. Então, ó DeClerc quatro mini placas. Qual é o problema do DeClerc desse protocolo dele? Excelente! Resultados maravilhosos! Mas ele usa um ângulo elástico assim, ó trocando duas vezes nesse período. Começa com força de 100 150 gramas depois 200 depois de 150 gramas e mantém. Só que nós temos que fazer quatro cirurgias para uma instalação e quatro cirurgias para a remoção das mini placas. E tem o custo. Aí, o o Benedito Vilmes, ó tratamento early class 3 class 3 tratamento tratamento precoce da class 3 com o Irax híbrido e máscara combinado com a mentoplate. Ele chama de mentoplate. É isso aqui, ó. A mini placa dele é uma mini placa uma só mas olha também a invasão para ser colocada. Tem dois ganchos e aí você usa o Irax híbrido na maxila e a mini placa. Muito bem! Então, ele diminuiu a invasão né? É dois mini parafusos não é nem cirurgia mini parafusos colocou dois mini parafusos aqui e uma mini placa diferente de quatro. Muito bem! E ele faz a disjunção. Tá! E aí veio em 2010 desculpa em 2017 que nós começamos isso lá em 2014 o lançamento do protocolo Manhães que é o Irax híbrido e a barra Manhães que é o Irax híbrido porque ele está apoiado nos molares e dois mini implantes no palato inclinados para o anterior como se fosse um fincapé e uma barra na mandíbula onde você prende os elásticos de classe 3. Com isso você tem mínima invasão você não faz cirurgia custo-benefício excelente porque o custo de mini implantes e o dos aparelhos e o próprio ortodontista pode fazer não tem que mandar para o cirurgião instalar as mini placas e você pode colocar e tirar. Tá bom? Como qualquer outro tipo de protocolo tem suas vantagens suas desvantagens tem seus problemas tudo mais mas vamos lá e foi desenvolvido eu desenvolvi sozinho primeiro de uma forma tupiniquim e depois junto com o laboratório da Kika aí surgiu o Irax híbrido adaptado para a gente usar aqui no Brasil que não tinha aí surgiu a barra amanhã que eu tive a ideia passei para aqui que ela desenvolveu e aí eu apelidei ela de Kika Jobs porque a cabeça dela é realmente de um de um visionário pode colocar mini implantes na anterior para o elástico de classe 3 total você vai estar vendo aqui você vai ver o caso clínico sem problema nenhum tá? vamos lá então vou mostrar o caso clínico tá? hoje não é aula de protocolo amanhã eu ia mostrar um caso clínico nós podemos até fazer um outro dia uma live de protocolo amanhã tá aqui a paciente chegou pra gente com 13 anos menina com 13 anos gente tá? olha aí 13 anos já tinha vindo a menarca que a primeira menstruação já fazia um ano e olha que judiação o rostinho dela dá uma olhada cadê o lábio superior? olha a carinha de triste dela olha o sorriso cadê o zigomático? não é? não é triste ver isso? e ela tem uma irmã muito assim para mim era gêmea sempre eu achei que fosse gêmea até falei vamos fazer um trabalho né? com essas duas mas não era gêmea era um ano mais velha mas muito parecida e a irmã normal perfil harmonioso linda e essa menina a mãe falava pra mim doutor ela não tira foto ela não tira foto ela não sorri e já tinha ido em 3, 4 o outro colega e os 3, 4 falaram não faz nada não espera pra fazer cirurgia no futuro eu falei o que? peraí a ortodontia mudou agora é a nova ortodontia gente tem mais essa não o que espera pra fazer cirurgia no futuro o que? então essa paciente não adianta eu querer fazer disjunção em máscara convencional e colocar aquele arco lingual modificado não adianta nessa paciente ela já passou da idade ideal de fazer o protocolo convencional que é a dentadura decido em mista jovem dos 5 aos 8 anos de idade ela tá com 13 gente se eu colocar um disjuntor nela aqui convencional apoiado em dente e fizer todo o tratamento todo o protocolo vai vestibularizar incisivo mas não vai vir osso pra frente não vai ganhar zigomático aqui ó aí você fala assim ah mas é o que eu sei fazer mas aí tá negligenciando o paciente então vai atrás de aprender a fazer ancoragem esquelética não precisa ser o meu protocolo pode ser o do declerc pode ser do Vilmes pode ser do Sato pode ser de quem for a da Nigaribe de Bauru pode ser de quem for mas tem que ser com ancoragem esquelética né então vamos lá a deficiência é grande da maxila e uma paciente com 13 anos não adianta tem que ir pra ancoragem esquelética a oclusão tá aí ó então ela tá numa dentadura permanente jovem certo dentadura permanente jovem ela tinha um pouco de desvio funcional mas não tinha como gente como é que se alimenta como é que é que nasce assim desenvolve assim vai se alimentar né mas olha a função a falta de função cadê aqui o que que a ortodontia faz gente eu tô sempre voltando pra mim assim o que que a ortodontia é correção dos problemas dentofaciais você tem que corrigir os problemas dentofaciais funcionais e estéticos às vezes nós precisamos lançar mão da cirurgia só que hoje em dia com a nova ortodontia nós conseguimos corrigir até 80% dos casos sem a necessidade da cirurgia e é isso que eu vou mostrar no nosso workshop agora de 8 a 14 de março não perde não gente aproveitando agora que tem mais gente ouvindo aí de 8 a 14 de março é o nosso workshop a nova ortodontia serão três aulas segunda, quarta e sexta vai ficar gravado lá as aulas vocês vão assistir nos dias seguintes eu vou fazer revisão muito legal vou mostrar como você vai conseguir resolver até 80% dos casos cirúrgicos apenas com ortodontia a Kika faz Keliânica faz tudo e resolver os casos complexos pra acompanhar a gente nesse workshop todos esses dias eu estou fazendo um aquecimento pro workshop lives às 19 horas e live às 11h45 todos os dias só final de semana que não amanhã eu vou fazer às 19 horas porque terça-feira eu não pude fazer tá bom? agora faz a inscrição no workshop entra na nossa bio tem o link de inscrição é totalmente gratuito depois você fala pra mim se você não gostou mas seja sincero você vai ver só como você vai gostar faz a inscrição na nossa bio entra lá faz a inscrição você vai receber todas as informações de como vai ser esse workshop tá? e começa no dia da mulher no dia 8 de março de 8 a 14 vai ser uma semana maravilhosa e se você tiver uns casos clínico cabeludo aí complexo separa e põe no grupo que nós vamos formar lá no facebook pra gente discutir tá bom? vamos voltar sim você manda a Kika você mandou o estudo digital você não tem que fazer nada nada moldado tudo escaneado manda pra lá ela te manda o aparelho de volta vamos lá vamos voltar pro caso clínico deixa eu apagar aqui então pronto nós temos que corrigir o problema dentro do facial da paciente e é isso que nós vamos fazer olha aí quem me perguntou né? se tem que disjuntar olha o tamanho dessa maxila se eu pegar os modelos dela e encaixar na mão a mordida não vai tá cruzada posterior tá cruzada por causa do problema anterior posterior obrigado Daniel Daniel é parceiro nosso aí também Daniel faz o curso com a gente no mecânicas ortodônticas vamos lá online mas por que que eu vou abrir? eu vou abrir pra desarticular a maxila abre o máximo que eu puder abro, abro, abro mesmo uai, por que que o MARP o ONMUN da Universidade da Califórnia gente ele tá tratando deixa eu voltar aqui ó o ONMUN assistiu umas palestras dele ele tá tratando paciente de 27, 28 anos havia uns casos de classe 3 de juntando com o MARP o MARP 4 parafusos então o MARP são dois parafusos anteriores e dois posteriores não é? então ele abre e abre bastante esses dois parafusos posteriores eles fazem abrir a sutura de uma forma paralela e eles liberam a maxila lá na região posterior que é onde tem a maior resistência dela lá na sutura pterigomaxilar sincondrosis fenoccipital processo ptergoideu libera lá atrás e aí ele entra com máscara facial e elástico de classe 3 e ele consegue tracionar a maxila em alguns casos que não são tão severos tá? então pra tracionar a maxila tem que disjuntar mesmo e disjunta bastante ah, mas eu tô com medo vai dar brode gente, é só voltar depois acabou eu já tive paciente que desapareceu lá atrás tava fazendo disjunção e desapareceu de repente ele volta depois de um mês e eu falei assim você parou de dar ativa? não, não tô ativando até hoje dois quartos de mãe dois quartos atrás os molares chegaram aqui parecia brinco tava assim pro lado gente, aquilo me arrepiou de um tanto isso faz muitos anos me arrepiou de um tanto e a mãe eu vi que ia sumir eram pacientes problemáticos sabe o que eu fiz? eu tirei o aparelho eu não fui dando volta ao contrário eu tirei tirei removi removi tudo tava lá totalmente em brode você acredita que uns três meses depois esses pacientes voltaram pro consultório era dois, irmão e tinha voltado tudo sabe quem que trouxe tudo pro lugar de novo? um bucinador não se preocupa muito com essa história que foi não vai voltar vai voltar e se você disjuntou e não quer que fique em brode volta mas você liberou a sutura tá bom? vamos lá isso aí aqui ó Mara Savosa quando que você vai fazer tratamento com encoragem esquilética? a partir da dentadura mista tardia ou permanente jovem e até que idade? principalmente antes do surto de crescimento pegando o surto de crescimento é a melhor indicação porém enquanto o paciente tá crescendo nós podemos fazer até os seus 14 13, 14 anos depois gente eu não faço mais não aí eu já parto pra Marpe aí a Barra Amanhãs também mas com Marpe não com o Irox Híbrido olha lá cruzou o anterior cadê a função de masticar? cadê a função de triturar? cadê a função de cortar? gente? não tem função não tem função não tem função e não tem estética aí você vem aqui olha lá muito bem todos os dentes tranquilo e pronto olha isso olha a relação a função labial dessa paciente olha como é curto o lábio superior dela aqui altura altura facial dá uma olhada no tamanho da sobremordida vocês vão ver o tamanho do levante que eu tive que fazer na hora de tracionar essa maxila não é um caso que você olha e fala ah isso aí vai só com cirurgia no futuro não é? não não é vocês vão ver tá aqui já passou do pico de crescimento tá? não tem nem dúvida já foi o pico de crescimento dela e aí qual que é o protocolo hoje não é aula de técnica só mostrando o protocolo dois mini parafusos no palato na zona T a zona T ela fica atrás das rugas palatinas né nós temos as três rugas aqui logo após as rugas para suturais dois mini implantes inclinados para o anterior 45 graus para o anterior mini implante que eu uso aqui é de 8 milímetros da morele 8 com transmucoso de 2 coloca separador na mandíbula a mesma coisa os dois mini implantes da mesma forma é de 8 por 2 entre incisivo lateral e canino e se não tiver espaço Fernando coloca entre canino e pré que tem a barra articulada tá? mas ó só para vocês verem aqui ah Fernando não tem espaço entre lateral e canino tem eu pus tá lá e já acabei já acabei assim já fiz o tratamento dela ela tá usando só para dormir agora o elástico ó aqui ó entre canino entre lateral e canino ó lá ah não tem espaço tem você sente na mão tá passa o dedo ali você sente se tem espaço ou não muito bem então vamos lá mas se não tivesse colocaria entre canino e pré que tem a barra articulada a partir desse momento o paciente sai do consultório e marca o escaneamento para ele porque ele tá com o separador e ele vai marcar o escaneamento uma semana depois ele vai lá vai escanear ah gente uma coisa importante levante três andares esse mini implante da mandíbula tem que ficar em gengiva inserida ou na linha muco gengival não pode colocar ele aqui embaixo o que eu vejo de gente fazer errado e depois fala que o protocolo não dá certo porque tem medo que pegue na raiz manda no buco maxilo o buco maxilo tem medo de colocar entre as raízes e ele põe aqui embaixo aí começa a dar hiperplasia começa a dar inflamação e perde o mini parafuso pronto acabou o protocolo aí a máscara facial vem aqui depois que a gente põe a noite pra ajudar em alguns casos e aí ela pressiona a mucosa contra o mini parafuso pronto perde o mini parafuso o mini parafuso é na linha muco gengival no máximo tá bom vamos lá vamos pro protocolo olha lá o espaço tá colocado o espaço que tinha ali olha o mini implante lá agora se você tá com medo de colocar ele aqui coloca aqui mesma coisa aqui entre lateral e canino olha o espaço que tinha tá aqui tem um e meio só esse mini implante e o espaço desse lado aqui pra mim entre lateral e canino tá melhor do que aqui entre o canino e pré né aqui que tem mais e uma coisa muito importante de novo gengiva inserida a linha muco gengival e esse mini implante ele é colocado inclinado pra baixo a ponta dele assim ó se não ele de 8 milímetros ele fura ele vai pro outro lado aí tem que tirar angular ele melhor e colocar de novo ele não pode transpassar por que 8 milímetros porque ele fica inclinado bicortical e quanto maior o contato da lâmina do mini implante com o osso cortical mais estabilidade ele tem tá a inclinação desse implante é de entre 20 e 30 graus aqui pra baixo assim ó ok e uma coisa agora que eu quero falar pra vocês aqui sempre falo e não vou cansar de repetir isso o melhor profissional pra colocar mini implante é o ortodontista o melhor profissional pra colocar mini implante é o ortodontista ah mas eu tenho medo para com isso para com isso que medo você quer continuar fazendo ortodontia você vive de ortodontia você vai precisar continuar ganhando dinheiro com ortodontia e viver de ortodontia tira essa história do medo ah mas eu já fiz ortodontia porque não tinha cirurgia isso não é cirurgia é colocar o mini implante depois que você começar a colocar eu garanto pra você que não coloca ainda depois que você começar a colocar você vai falar assim meu Deus quanto tempo eu perdi na minha vida olha que coisa tranquila que é desde que você faça curso lógico não é chegar pegar e colocar tá Mara é o mini implante de 8 milímetros Mara ele é inserido totalmente dentro do osso tanto superior quanto inferior não não meço Brunô nunca nunca medir na tomografia na radiografia maxila tem espaço sobrando né porque você coloca ele pra anterior vou ver se eu pego uma foto pra vocês verem aqui lá dentro da maxila em direção a espinha nasal anterior não tem nada de bicortical e cílices híbrido tá ele vai ter espaço sobrando pode colocar de 8 de 10 que não tem erro na mandíbula ou de 8 se você colocaria retão aqui assim ele pode transpassar dependendo do osso ali então sempre coloca inclinado põe de 8 milímetros ele entra inteirinho olha lá o Daniel que me dá mais lucro é o mini implante você cobra pra colocar pros outros até né que tem medo gente o buco maxilo não é que ele não sabe se ele fizer um curso pra mini implante ele sabe agora não é porque o buco maxilo coloca implante que ele vai saber colocar mini implante mas é isso que eu pensava antes eu falava assim ah eu vou mandar no buco maxilo porque se ele coloca aquele implante daquele tamanho tudo não vai colocar um parafusinho desse não ele não sabe é diferente é totalmente diferente o mini implante não tem osso integração o mini implante é preso por fixação primária estabilidade primária o implante é osso integração não tem nada a ver o implante não fica entre raízes o mini implante fica entre raízes agora com o buco cristo infrasromático e bucal shelf não então a maioria dos buco maxilo se eles não fizerem um curso pra mini implante ou trabalhar com um ortodontista que ensine eles eles não sabem e a gente fica achando que sabe e eu mandava pra buco maxilo vinha tudo aqui em cima assim ó lá em cima na gengiva na nucoza alveolar aí perdi os mini implantes tudo tá isso é verdade mesmo depois do curso eu fiquei com medo depois que comecei já era parabéns Ana parabéns aí ó mini implante é a vida acabou gente você tem medo uma duas vezes depois vai embora ai não eu não vou fazer então tá bom tá bom você quer fazer isso aqui no teu consultório você quer fazer isso aqui sabe por que mini implante te dá liberdade no consultório liberdade do que de opção de tratamento liberdade de escolher o que você quiser pra tratar e liberdade de usar em quem você quiser quando você coloca gente mini implante da Moreira custa 26 reais quando você coloca o mini implante você coloca em qualquer caso você usa ele como um acessório a mais agora quando você não coloca que você tem que indicar acabou a tua liberdade ah será que eu indico esse será que eu posso mandar ah será que ele vai ter dinheiro porque o cara lá vai cobrar olha o Daniel o Daniel tá fazendo lá como diz lá em Minas lá tá lavando ah é vai lá nem ganhar dinheiro colocando mini implante pra turma que não sabe aí manda aí o paciente reclama que tem que pagar mais aí perde o mini implante aí você não manda de novo quando você mesmo coloca perdeu depois você põe outro e acabou você tem uma liberdade tremenda a liberdade Bruno sim a liberdade Bruno força imediata você só não põe a força pesada imediata você põe uma força moderada vamos falar 70 100 gramas no máximo depois você põe a força que você quiser no outro mês mas põe carga imediata é melhor tá aqui nesse caso não eu vou colocar depois de 10 15 dias é 20 que vai ter que esperar o aparelho chegar mas mini implante normalmente você põe mas vamos lá vamos continuar vamos continuar então façam vocês mesmo o seu mini implante hein nossa falei que ia ser uma live rápida hoje pra molecada mas eu não aguento molecada que eu falo meus meninos aqui em casa viu olha lá ele entra todinho tá tem que ficar um pouco pra fora a cabeça dele porque o anel da barra vai em cima dessa do colarinho dele aqui ó fazemos agora hoje faça impactação de maxila com mini implante também tá a gente coloca lá na crista infrasgomática coloca no palato coloca no anterior põe tudo nós até mostramos o caso aqui e você tem que olhar aqui atrás se não tá tendo se não tá perfurando e se perfurou gente se você perfurou e viu que perfurou aqui atrás sabe o que você faz ó você não tá colocando ele aqui colocou aí você foi lá atrás na hora que você estiver terminando põe o dedo atrás mas se você esqueceu e depois você olha e vê que furou não pode deixar porque lá na ponta não tem perfil transmucoso se não tem perfil transmucoso vai acumular placa e vai perder o mini implante então você volta ele totalmente deixa ele no orifício de entrada não tira do orifício de entrada angula tua mão mais pra cima e continua colocando aí ele vai mais pra baixo tá bom aí vai lá pra aqui com as imagens STL e é feito o aparelho ó vem assim lá eu não preciso de mandar banda não preciso de mandar nada tá eles bandam lá se você quiser falar o tamanho da banda você pode selecionar a banda no teu consultório escolhe a que você quer e só fala o tamanho lá no aplicativo ó eu uso Morelli tal eu uso GAC tal eu uso tal ela tem todas um monte de marca lá você escolhe e fala do lado direito eu quero a 33 do lado esquerdo eu quero a 33,5 você escreve inscreve no aplicativo e eles já colocam tá obrigado Bia corte-se aí vem ó lá a adaptação do aparelho o irx híbrido híbrido porque tá apoiado em molar e mini implante ó como ele encaixa ali ó que bacana e ele encaixa assim mesmo tá gente por isso que é importante o escaneamento você não tem erro na moldagem eu fazia na moldagem antigamente né mas agora é só no escaneamento e ó ele não encosta os anéis não encostam na mucosa ó ele encosta no colarinho do mini implante por isso que o mini implante você não pode enfiar ele totalmente dentro da mucosa o transmucoso tem que ficar um 0,5 milímetros pra fora pro anel apoiar nesse colarinho e não encostar na mucosa ó lá aí vem cimento com o nome de vidro fotopolimerizável cimento resinoso se adapta direitinho e vê se tá servindo adaptou adaptou aí cimentamos e aí vem o laboratório opa deixa eu mudar pra lá né o laboratório manda pra gente então tava aqui ó cimentado o laboratório manda pra gente um posicionador que é pra você não colocar ele errado então não é pra pegar esse posicionador de silicone e jogar fora e pôr lá a barra tá coloca ele lá encaixa lá e cimenta tá bom olha aí que bacana que fica a barra ela é curvada pra não pegar no freio labial e tem os dois ganchos aqui entre lateral e canino tá e o que eu desenvolvi mesmo eu Fernando Manhães foi a barra o Irax híbrido eu só adaptei pra ser usado no Brasil eu trouxe do Benedite Vilmes e eu junto com a Kika eu fiz de uma forma tupiniquim aí o primeiro meu aí depois veio aqui que fez com os anéis fez tudo certinho então nós adaptamos pro Brasil mas isso aqui foi ideia nossa tá e por que unir os dois mini implantes porque um mini implante só eu conversei com o professor Benedite Vilmes ele falou que um mini implante só eles tentavam fazer mas ficava caindo porque a força é pesada num mini implante então o que eu fiz eu falei sempre que a gente coloca dois mini implantes e une eles se aumenta a estabilidade um dá estabilidade pro outro e essa barra tá aqui travando eles um segurando o outro aqui ó tá bom e aí você tem a a a chance de ter essa ancoragem anterior aí e aqui o importante ó ó como vem do laboratório gancho pro elástico lá atrás de classe 3 e gancho pra máscara facial por quê? porque essa paciente vai usar agora do protocolo manhães o elástico de classe 3 pode ser usado 24 horas por dia aliás pode não deve e ele não vai causar problema nenhum no inferior por quê? porque ele tá apoiado no osso aqui na frente então ele vai usar elástico de classe 3 24 horas por dia e se o paciente for colaborador eu peço pra ele dormir com a máscara junto pros elásticos mas vamos lá obrigado Daniel obrigado Daniel é isso aí assista assiste o workshop gente faz a inscrição lá que vocês vão ver aí olha aí colocamos o aparelho e tá montado agora como é que eu vou descruzar essa mordida anterior com esse 3 passos vertical desse tamanho não é? então aqui eu tenho que colocar o levante oclusal agora olha o tamanho do levante oclusal você tem que ir levantando olha aqui como tá pequeno aqui na frente não tá grande aqui na frente mas olha o tanto que teve que levantar por causa da sobremordida que tinha se não ó bate né não vai então tá como funciona o protocolo manhães isso aqui foi o primeiro dia cimentei com cimento ionomérico fotopolimerizável tem que ser foto pra já poder começar a ativar já ensino a mãe a ativação que pode ser dois quartos de manhã dois quartos da tarde um quartos de manhã um quartos da tarde da mesma forma que vocês fazem disjunção e já coloco elástico de classe 3 aqui ó já coloco elástico de classe 3 no primeiro mês 100 150 gramas a partir do segundo mês 200 250 gramas e pronto esse elástico ele é trocado duas vezes por dia de manhã e à noite de manhã e à noite tá tá e aí ele sai do consultório já com o elástico de classe 3 e ativando o aparelho no dia que colocou olha lá sai assim do consultório ó elástico de classe 3 e ativando o aparelho ativando e trocando o elástico duas vezes por dia a partir do momento que abriu a estrutura olha lá abriu a estrutura e olha o tanto que nós abrimos não é pouquinho não tá acho que você que perguntou né Keliane é bastante depois se quiser voltar você volta abrimos a estrutura aí se a paciente é uma paciente colaboradora eu peço pra usar máscara à noite só à noite mas junto com os elásticos então tá aí ó disjuntou aí ela vai usar o elástico de classe 3 desse jeito 24 horas por dia trocando duas vezes nesse período e à noite junto com a máscara é junto com os elásticos ela põe a máscara facial ah você pode colocar o que você quiser pra levante ali viu quem que perguntou Roger você Roger Barreda você pode colocar esse aqui é daquele da Orto Mundi ou não da FGM Byte Byte Orto Byte um negócio assim tá qualquer um pode fazer nos incisivos pode pode fazer onde você quiser não tem problema não Daniel o que importa é levantar a oclusão né você fazer aqui atrás você fala faz por lingual deles né porque tava pegando aqui ó por exemplo o que o Daniel falou fazer por lingual aqui dos incisivos ó aí o na hora que morde bate neles né se tiver muito difícil você pode fazer assim eu prefiro fazer lá atrás mas pode e aí dá uma olhada agora dois três meses depois paciente super colaboradora porque é uma paciente que sofria com isso né super colaboradora já tiramos os levantes e já descruzou a mordida anterior e já tá indo pra classe dois ó e aí o que eu vou fazer eu vou sobrecorrigir eu tenho que levar essa maxila mais pra frente pra depois eu ir tirando fazendo desmame como disse o Daniel ir tirando as forças mas olha que bacana olha o rosto da paciente opa não tô apagando a luz aqui esqueci ó que bacana deixa eu voltar aqui onde a gente tá ó lá os elásticos e gente ninguém durante o dia não tem nada de máscara não tem nada só o elástico só que tem força 24 horas por dia no osso ah você tá puxando o molar tá mas o molar tá apoiado lá gente nos dois miliparafusos estão inclinados pra anterior a maxila tem que ir como um todo pra frente não vai dente pra frente não inclina nada desses incisivos pra frente e na mandíbula você tá prendendo na barra manhães e qual que é o protocolo o protocolo é você descruzar sobrecorrigir depois que você sobrecorrigiu chegou numa meia classe dois vamos assim dizer você vai tirando o tira máscara tira o elástico durante o dia deixa só a noite a máscara depois tira o elástico metade do dia deixa só um período e mais a máscara à noite depois tira o elástico de dia e deixa só a máscara à noite aí fica mais um ano com a máscara à noite só pra dormir e depois faz o corretivo olha o rosto dessa paciente não esses livros não vestibulariza nada porque não tem não tem jeito dele ir pra frente molar não tá vindo pra frente né essa é a vantagem tem trabalhos nossos vocês pegarem esses artigos nossos tá lá escreve lá na literatura assim no google quem assina dental pré é fácil é só escrever lá meu nome ou protocolo manhães tratamento precoce da classe 3 com a coragem esquelética vai aparecer os artigos nossos tá tem tudo isso tem medida tem tudo mas dá uma olhada é outra menina ó olha isso você faz um tratamento desse em média de 4 a 6 meses ó dependendo da colaboração do paciente da severidade do problema e lógico da 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 idade do paciente da colaboração e da severidade do problema olha que bonito quando que você imaginou fazer isso aqui ó em 4 a 5 meses sem vestibularizar nada esses 6 ancoragem esquelética total maxila de forma indireta porque o molar tá apoiado nos mini implantes e mandíbula de forma direta na barra manhães aí você fala qual a vantagem do protocolo manhães perto do do de Klerk e do Benedikt Wilmes cadê a invasão aqui cadê a cirurgia a invasão é mini parafuso mas teve corte teve sutura o Hugo de Klerk são 4 mini placas tem que fazer cirurgia para colocar 4 mini placas e depois cirurgia para tirar 4 mini placas quer ver o custo disso cada mini placa na minha região aqui é 2 mil reais para ser colocado já dá 8 mil reais só de instalação de mini placa e fora a invasão do Hugo de Klerk do Benedikt Wilmes é o IREX Híbrido mais uma mini placa aqui no Mento eu já fiz eu fiz lá atrás meu primeiro caso nós fizemos mini placa quem assistiu a minha live com o Francisco Nogueira viu esse caso essa semana então tem a invasão e o protocolo amanhães 4 mini parafuso que você mesmo coloca amanhães mas você não tem uns casos aí o pessoal fala que às vezes solta a barra amanhães perde como qualquer outra técnica tem também os problemas dela o Hugo de Klerk perde mini placa na maxila porque o osso não está tão bom nessa idade para prender mas vamos lá por que que muita gente perde mini placa na mandíbula porque põe errado gente não segue o protocolo o laboratório manda as fotos para mim não fala de quem é mas fica mandando foto para mim para eu poder mostrar em aula e falar o pessoal põe lá em guache lá em guache não vai dar certo nunca e aí dá lesão aí perde tem que seguir o protocolo tá aí você vai ter menos perda tá bom eu tenho perda de mini placa lógico que eu tenho mas é pouco não é muito não tá a força do elástico no primeiro mês 100, 150 gramas a partir do segundo mês 200, 250 gramas e pronto não mexo mais nisso laboratório da Kika entra na internet que você vai conhecer e entra na no laboratório dela no aplicativo você vai ver o tanto de aparelho que faz Mara é em Sorocaba o laboratório dela não existe no Brasil não existe no Brasil não sei no mundo um laboratório de ortodontia que é só ortodontia tão tecnológico e tão pra frente quanto dela já fui lá várias vezes dá curso já usei a solda laser dela lá não tem parece que você está entrando no laboratório de alta tecnologia é tudo impressora 3D é tudo CAD é tudo pessoal trabalhando com AutoCAD fazendo as empresas é maravilhoso tá mas vamos lá vamos voltar então e aí você tem um protocolo que você tem custo-benefício excelente mínima invasão e o próprio ortodontista pode colocar que é melhor que isso tá vamos lá então está aí sobrecorrigiu está lá em meia classe 2 agora ela vai usar só elástico à noite e dá uma olhada no rosto da menina olha o lábio gente olha o lábio a altura facial anterior aí a o lábio desculpa como veio o lábio aqui pra frente como melhorou olha o sorriso agora olha isso aqui aí sim né gente aí não tem preço né o lábio 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 o lábio